E aí Clashers, beleza? Bruna Clash na área, mais um vídeo pra vocês, rapaziada, é o seguinte A CRL Latam voltou e voltou em alto nível Cara, e nesse segundo dia de volta da CRL Latam Tivemos um jogo entre Pain Gaming e Vivo Cade Um duelo brasileiro, mas com um confronto muito especial entre dois jogadores de nações diferentes, né? Um espanhol e um brasileiro Wayne, o grande Wayne, contra o Rave Um espanhol até então desconhecido dos brasileiros Mas, rapaziada, foi um jogo muito legal E eu gostei e também quis trazer pra vocês aqui no canal Bruna Clash Então vocês vão ficar de olho aqui nesse vídeo Que teve uma narração muito top minha e do Artube O Artube, o canal do Artube tá aqui na descrição Então se você não conhece, vai lá também e já se inscreva no canal dele E é claro, CRL Latam, o vídeo completo tá aqui embaixo E o canal do Clash Royale Brasil, onde passa CRL Latam, também tá aqui embaixo Então, manos, não percam, aproveitem esse vídeo muito top com esses jogos, cara, emocionantes e com um final imprevisível Tamo junto, galera, até mais e aproveite Confirmado, tá na tela Olha lá, já temos um morteiro Quase não aparecendo hoje e aparece na mão do Wayne Porcos reais também tá na tela E o Wayne se complica um pouco com essa carta aí, Bruno É, então tem ali porquinhos Pode atrapalhar bastante ali Um corredor já é chato Imagina quatro porquinhos batendo no seu No seu morteiro, hein É, muita gente utilizando porquinhos Tanto no 2v2 como também no 1v1 Tá sendo uma carta muito Muito utilizada É, lembrando aí que não podemos ter Príncipe e nem Tornado Então vamos ficar de olho nisso tudo Agora temos que identificar aí os decks Já sabemos que um dos decks tem mineiro e o morteiro É, basta saber qual a... Ah, agora tá na tela Eu iria dizer se ele tava com bola de fogo ou não Mas mostrou ali, então é aquele padrão, né Padrãozão, né Padrãozão Vamos ver o do Javi agora É um deck muito forte ali também E já vemos... Acho que até o Lucky Dubbs utilizou esse deck Se não me engano Sim, sim Ou próximo disso É, ele só não tinha o tronco no deck dele Isso Ele não tinha o tronco Exatamente Temos os porquinhos novamente ali Tem também ali Batendo no Revesgueio, como eu digo O Arqueiro Mágico Complicado, hein Revesgueio é diferente Gostei da palavra vou usar E agora esse Arqueiro Mágico não fez muita coisa aqui na Torre do Wey não, hein Bruno É, não muito Tá praticamente empatada a partida Começo de partida Os dois jogadores ainda se encontrando na partida Se conhecendo, vendo os decks do adversário Momento importante, né Artubi? Sim, sim Os dois jogadores cada um falta mostrar uma carta Mas ele já tá definido o matchup ali pros dois jogadores Mais ou menos eles já sabem a estratégia que vão utilizar Basta agora ver quem vai ter mais habilidade Olha, deck de Morteiro com Patifes Diferente já do Lucky Dubbs realmente E ali no Rave a gente faltava um feitiço Eu ia perguntar qual seria É, tava na característica Bola de Fogo também, né Já que ela não foi banida E agora tá vindo um Mago Elétrico Libro, não É, já vem Bola de Fogo ali Nossa Seria importante bater também nos porquinhos, né É, agora começou aí Tava muito calmo no início Agora eles decidiram acelerar as coisas Vamos ver quem que derruba a torre primeiro Porque 40 segundos na tela, hein Olha, deixou ali pra bater depois no Arqueiro Mágico Já colocou ali o seu Morteiro na tela O Caçador vai batendo Vai conseguir se livrar do Caçador Não passou ali do Morteiro Sobrou um pouquinho O Morteiro foca ali na Lápide Antes de tentar focar na torre Será que pega ainda? Acho que não, né É, Lápide, ela para muito bem o Morteiro Então eu acho que vai ser decidido aí no Mineiro Pro En com Bola de Fogo Já pelo Rave ali Também na Bola de Fogo E de repente um Arqueiro Mágico avançado, Bruno É isso, 10 segundos finais Vamos para a morte súbita Momentos importantes O Arqueiro Mágico dando um trabalho ali pro Morteiro, hein Sim, tá dando um trabalho E quem também tá dando um trabalho É aquele Mineiro toda hora indo naquela torre, hein Batendo ali aos poucos Como quem não quer nada O Caçador ali já foi calterado Mas agora aparecem ali os porquinhos Novamente vem o Morteiro Tem que segurar esses porcos E também ali o Mago Elétrico que vem por trás É, o Morteiro fez o trabalho ali Que ele precisava Que era matar aquele Mago Elétrico E agora temos aí uma gangue, hein Foi perfeita essa defesa aí do En Bola de Fogo ali pra acabar Muito bem Pode ser um momento importante da partida O Mineiro vai batendo 600, hein Muita vantagem do En Até o momento Se ele conseguir segurar aí tudo E continuar com esse ataque de Mineiro Vai levar aquela torre lá, hein É, ó Tá complicado ali pro Pro Rave tentando se virar O Caçador vai batendo ali também Por enquanto parece que vai ficar tudo igual ali, hein Olha só Muito equilibrado Agora o Rave ele passou na partida Em relação às torres Então Vai ser emoção até o final Até o final Não teremos empate Vamos pra uma vitória Só sabe aí Só saberemos no final de quem O Mineiro vem batendo ali livre Apareceu o Caçador Agora vem o Porquinhos Tentando passar dos morteiros Não consegue O Morteirão se segura ali, hein Muito bem parado tudo ali Pelo, hein E esse Caçador mais uma vez Vai dando dano naquela torre, hein Brunão É, o Arqueiro Mágico batendo de Revesgueio de novo Caçador ali com pouca vida Vai morrer Vai pro famoso Beleléu Se o Mineiro colar Tem uma bola de fogo pra ser jogada Não colou Porque o Mago ali Tá sempre parando aquele Mineiro, Brunão É, agora pode ser um momento importante Morteiro colocado mais adiantado Agora pode ser complicado Porque aquele Morteiro não vai aguentar Bola de fogo em cima de tudo Bola de fogo também Não tem jeito Vai cair, hein Vai caindo aos poucos Mago Elétrico Bate Nossa Esse Mago Elétrico Com um tanquinho de vida Só conseguiu ainda bater naquela torre E derrubou, Brunão Eu não entendi como ele conseguiu ficar vivo Pra bater Porque ele até demorou Pra poder bater na torre A gente vê aí os decks Decks leves, né É, decks leves pros dois lados Não temos um beatdown Mas o Wayne acabou levando a pior Nessa batalha de decks rápidos aí, Bruno Belo jogo Deu até pra dar uma tranquilizada agora Porque durante o jogo não dava Não, não dava Tava impossível Não, tava a pressão dos dois lados ali Quem derrubasse a torre primeiro ganharia Então não tinha nem como Tava complicado Não dava pra saber quem ia sair na vantagem ali Com um a zero Por enquanto ali O Rave conseguiu, né É, e lembrando Se o Rave ganhar mais uma Teremos o rei da mesa Teremos o rei da mesa Sim, a gente viu ali No replay, Bruno Que o Wayne Ele tacou a bola de fogo No caçador E foi nesse momento Que o Rave começou A sempre tacar porquinhos, né Pra cima da torre dele E aí teve uma hora Que não deu pra segurar, né Ele teve que colocar Até correndo ali O morteiro Colocou muito pra cima E aí tomou um contra-ataque muito forte Sobrou ali Mago elétrico Que deu dano e morreu No final Mesmo ele tacando a bola de fogo Nos porquinhos A pressão tava tão grande Que aquele Mago elétrico Não tinha como, né Com aquela sobrevida que ele tinha ali Ele tava quase morto Conseguiu acertar a torre E derrubou É, jogo interessante Muito importante Vemos aí O resultado Do 1v1 1v1 1x0 pra VivoCade Se botar mais Mais outra partida Teremos aí o Rei da Mesa Mas se o Wain Também ali ganhar Ele estará empatando, né Bruno? Sim Vamos ver ali Se vai acontecer isso Queremos muito jogo ali Muita emoção O cabelo de lã ali Tá preocupado Tá pensando o que pode fazer, Artubi? É, a gente vê que o Rave Tá mais tranquilo, hein Ali me pareceu um pouco preocupado Preocupado É, talvez com qual deck Ele pode estar utilizando, né É, porque agora ele é importante Essa decisão Pode decidir aí o futuro Se ele consegue uma vitória agora Ele já começa a ficar com moral E pra última Poderia ser muito bom Mas se ele perder agora Não tem outra chance E o Rave ali Tentando trabalhar no psicológico do En Jogando chorinho Sem parábola, não Muito chorinho Jogando ali chorinhos na tela Vem aparecendo ali Uma lápide Um zap Do outro lado tem ali O mineiro E o zap também Por enquanto Ninguém revela muita coisa Será que é um deck aéreo? Não É, pode ser um lava round aí E vamos ver Ele jogou um veneno Mas ele não gostou muito Desse veneno Que ele mesmo jogou, hein Brunão É, então Não sei se valeria tanto A não ser que tenha Uma rotação muito ruim ali Precisa trabalhar a rotação Mas Vamos ver Bom, eu colocaria ali A possibilidade É gigantesca De ser um lava round Brunão, eu me arrisco Dizer que o En Tem muita vantagem Nesse jogo Ele pode estar vindo de lava round E o Rave provavelmente Pode estar de P.E.K.K.A. Também no seu deck Vamos ver Vamos ver ali É, aquele deck tradicional Pode aparecer sim Vamos ver ali Essa Valkyrie aí Já denuncia Com aqueles dois tipos De servos ali Que é um deck Aéreo Já pensamos isso Com certeza E do lado do Rave Também denuncia Algumas cartas ali Tem mineiro Tem veneno Tem bandido Então o Mago Elétrico Ajuda A que a P.E.K.K.A. Venha ali Tem duas cartas né Bruno Que falta Vamos ver Já está confirmando aí As nossas previsões A gente já começa A tentar entender aqui O matchup Para a gente poder ver Quem vai levar vantagem Aparece ao lugar da P.E.K.K.A. O Mega Cavaleiro Que hoje Na verdade hoje não Ontem Na partida anterior Na rodada anterior Apareceu com o Agora foi com o Luck Dub Foi com o Luck Dub Sim, sim Exatamente Ó, é diferente né Tem o Mega Cavaleiro Mas o interessante Para o Javi Que ele tem o Dragão Infernal Isso é menos mal para ele Sim, ajuda Será que naquele deck Do Wain tem balão? Olha só Eu creio que sim Eu acho que a carta Que falta ali Para ele estar utilizando Ele não utilizou ainda Porque ele não fez Uma vantagem tão grande Assim no Elixir né Porque normalmente Quando não há um balão Normalmente é mineiro né Para poder ajudar ali Quando os lavaplups estouram Mas creio que seja Balão Provavelmente deve ser balão Porque ele não usou ainda Porque não havia uma vantagem Agora para acontecer hein Chegou no minuto final Então se for balão Ele vai mostrar agora É isso mesmo Pode rolar agora Porque estamos no Elixir Vezes dois Momento importante da partida Está confirmado Artubão acerta na lata É vamos ver Vamos ver Eu errei na peca né Mas o Meca Cavaleiro faz a mesma função E esse balão Cola naquela torre E dá muito dano Bruno Bateu ali Estourou também Olha Dano já para empatar a partida E passar um pouquinho hein Bruno não lava a round aquilo Quando chega no minuto final Se você não levou uma torre Você tem que segurar hein É complicado Vamos ver o que acontece ali Vem vindo ali Os servinhos por trás Tem também o balão Os servos já vão para o famoso Deixou bater ali A bandida do lado esquerdo Aquele balão vai tentando chegar Nossa Nossa senhora Bruno Mas olha os lava pumps Olha só Quase Olha o dano Quase aquele balão conecta Deixou 496 de vida Naquela torre Bruno E agora Agora é o É o Wayne defender E jogar mais um combo desse aí Bruno É um combo né Um combo já resolve Tem ali que defender antes Aquele Mega Cavaleiro Vai aparecendo ali O veneno foi muito bom Para poder tirar aqueles esqueletinhos Que davam dano no Mega Cavaleiro Mas por enquanto Parece que segura bem Por enquanto né Olha só hein Bruno Essa torre vai cair hein O Wayne botou a mão na cabeça 416 de vida Bruno Não sei não hein E essa bandida agora Segurou Segurou a bandida Travou ela Já foi Agora é questão de quem Vai fazer o combo primeiro hein Olha o Wayne com certeza Atacaria o balão Se conseguir chegar pelo menos Com o dano de morte Na torre Bruno Aquela torre cai hein É então O dano de morte seria muito importante O balão vai chegando Bola de fogo Aquela bola Vai estourar a bombona 23 Um zap Um zap Vamos ver se ele consegue rodar Cadê o zap? Vamos ver Vamos ver Olha aí Bruno Olha o dragão infernal Olha o dragão infernal Nossa Dando, dando Naquela torre Que partida Que a gente assistiu Aqui agora Bruno O Wayne está Desacreditado Bruno Meu amigo Artube Agora Agora eu fiquei impressionado Dei até um tapão Aqui na mesa Porque meu amigo Que emoção Cara Que emoção Bruno Era isso Que show foi esse